Uma dívida no Banco do Brasil 2002, agora a Recovery fica me ligando sempre com aquela mensagem que vai me cobrar. Muito possivelmente o banco vendeu a sua dívida para a Recovery, tá Sueli? Então vou dar uma palhinha para você entender sobre a venda de dívida, tá certo? O banco pode vender dívida? Pode vender sim. A venda da dívida é uma coisa legal, não tem problema nenhum. Mas você deve estar atento ao seguinte, quando o banco vende uma dívida, amigo, ele vende a dívida no estado que está, tá bom? Então se a dívida já passou os 5 anos, como eu já expliquei para você, assim, tudo prescreve. Então já passou os 5 anos, o que você vai fazer? Você vai ver se essa dívida foi protestada. Se essa dívida foi protestada, você conta o prazo de novo. Então se acabou esse prazo, acabou e você não é obrigado mais a pagar essa dívida. Eu acho que você deve pagar, mas você tem que saber exatamente qual é a sua situação. Então o banco vende aquela dívida, a empresa que comprou, comprou a dívida no estado que está. Se ela comprou a dívida prescrita, a dívida continua prescrita, tá certo? Então você deve estar muito atento a isso e você deve pagar essa dívida. Se você quer pagar, você tem que fazer o quê? Você tem que tomar muito cuidado. Você deve exigir da empresa que vai te cobrar que ele é o real proprietário da dívida, tá certo? Porque isso você evita o quê? Você evita o pagamento errado. Eu vejo duas coisas aqui muito comuns. Primeira delas. A primeira delas é que a pessoa paga para a pessoa errada, tá certo? De modo geral, paga para um estelionatário, tá bom? Então por quê? Porque o cara acha um cadastro seu, começa a te cobrar e a pessoa de boa fé paga aquela dívida e pagou para a pessoa errada. Quem paga mal, paga duas vezes, tá bom? E o segundo toque que eu tenho que te dar é que você pague para a pessoa certa, que a pessoa certa que vai demonstrar isso para você. Aí você pode negociar com ela, você pode pagar sempre antes olhando para saber se essa dívida está prescrita, tá? Então, se o caso não esteja prescrito ou se estiver prescrito e você quiser pagar, você paga essa dívida aí e depois pega o recibo e olha a lista negra do Banco Central e faz aquele check-up completo no seu CPF para você saber se restou alguma pendência, tá bom? Isso é muito importante para você.